Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o vestido mais barato do meu guarda-roupa. Gente, eu choquei quando eu vi o preço desse vestido porque ele é muito lindo e ele não foi tão caro assim comparado aos outros, né? Então, gente, o vestido mais barato que eu tenho aqui no meu guarda-roupa é esse vestidinho Barbie canelado, né? Ele é modelo regata, ele tem essa semi-gola aqui e ele é canelado, né? Ele é naquele tecido canelado, só que é um canelado, gente, muito macio, sabe? Sabe quando você veste aquela roupa e aquela roupa, nossa, tem aquele tecido maravilhoso? Então é esse vestido. Então eu me surpreendi, né, pelo preço, né, que eu paguei e por ele ser de um tecido tão gostoso, né, tão macio. Então é muito maravilhoso, gente. Eu paguei, se eu não me engano, 40 reais nesse vestido. Ele é curtinho e é lindo, né? Olha, é nesse tom de rosa que eu gosto pouco, né? O pink é uma das minhas cores preferidas. Então é muito lindo, gente. Eu já usei ele uma vez apenas porque ele acaba sendo muito curto, né? Eu achava que ele seria um pouco mais compridinho, mas infelizmente acabou sendo mais curto do que eu pensava, né? Mas enfim, tá lindo. E é lindo, gente. Eu amo. E tá bem nessa tendência, né, Barbie Cor, né? Que são roupas inspiradas na boneca mais famosa do mundo, né, que é a Barbie. Então esse é o vestido mais barato que eu tenho. Só que surpreende, né, gente, pela qualidade, né? Não é porque um produto é barato que significa, né, que ele não presta. Eu pesquisei bem, né, esse tecido, se seria um tecido bacana. Porque isso é muito importante pra mim, né? Além de comprar uma roupa, saber o tecido que é essa roupa, né? Pra ver se não vai desbotar, né, amarrotar. Então é isso, gente. Vale a pena você comprar coisas baratas. Porém, coisas baratas que tem ali uma qualidade, né? Uma roupa que você vai ficar com ela por muito tempo. Porque não adianta nada você comprar uma roupa muito barata e essa roupa encolher, desbotar, né, sumir a cor, enfim. Então não vale a pena, né? Só vale a pena você comprar uma roupa barata quando aquela roupa barata ali tem uma qualidade boa. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte, deixa um comentário e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Obrigado.